Faz mais ou menos um ano que o meu cliente comprou essa Caló Elite E até agora ele não havia feito nenhuma revisão Eu entendo que por alguns meses ele praticamente não rodou por motivos pessoais Só que estava mais do que na hora de fazer uma revisão geral Principalmente na suspensão Porque pelo que ele me falou, a primeira revisão de 50 horas não havia sido feita E essa é uma das revisões mais importantes para a vida útil da suspensão Porque ela vem como a lubrificação para as primeiras horas de uso E se não for feita as devidas revisões, pode acabar riscando a haste e causar vazamentos futuros Além da suspensão, tem muitas outras partes que necessitam de manutenção e cuidados E por isso nós desmontamos para revisar todas as partes que possuem lubrificação Essa é uma das revisões mais completas que eu faço aqui na loja E por isso eu recomendei meu cliente a fazer esse serviço para ter uma base para as próximas revisões Como você pode ver, eu desmontei a suspensão inteira para trocar os reparos e refazer a lubrificação E por sorte não havia nada arriscado, porque a lubrificação das canelas estava bem baixa Com a suspensão finalizada, eu limpei e lubrifiquei todas as outras partes da bike Até mesmo o câmbio traseiro eu desmontei parte por parte para fazer uma geral E agora meu cliente tem uma base para fazer as próximas revisões em dia E você aí, como está a revisão da sua bike? Está no prazo ou precisando de uma geral como essa? Comenta aqui embaixo para me saber Aproveita, já deixa o like e segue meu perfil Muito obrigado e que Deus abençoe a todos